Olá, você! Você conhece Mel Duarte? Escuta o Pão de Orelha! O audiolivro é Negra, Nua, Crua, de Mel Duarte. Toca Livros apresenta... Negra, Nua, Crua. Eu não preciso tirar a roupa para mostrar que sou atraente. Minha postura e ideia é que fazem atrair tanta gente. Da minha boca disparam palavras, verdades, viveres. E através dela trago coisas que fazem fluir a mente. Também giro dores, é fato. Mas só quem sabe sente. E para amenizar, solto sentenças contundentes. Não me distraio com comentários hipócritas, só porque não uso pen. Ela é uma nova poetisa que está surgindo por aí e já está fazendo o maior barulho. Ela é uma poetisa que tem o que dizer. Ela é a única mulher brasileira a ganhar o prêmio Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Gente, você já ouviu a Mel Duarte? Olha, eu sei que se você fizer uma pesquisa rápida aí no YouTube, você vai ouvi-la declamando suas poesias. E é bem bacana. O diferencial é que ela narrou todo o seu livro, Negra, Nua e Crua, aqui nos estúdios da Toca Livros. Pela editora Ijuma, uma nova editora que tem referência a escritores negros. Sim, a gente está falando de uma nova safra de poetas paulistanos, poetas bacanas que andam surgindo por aí. E a Mel Duarte se encaixa nessa categoria. Com uma poesia extremamente forte, engajada, com uma conscientização plena naquilo que quer passar como mensagem. Estamos falando de uma pessoa extremamente engajada nos direitos da mulher, numa batalha contra o racismo, contra o machismo, isso mesmo. Gente, se você quer ouvir a Mel Duarte, é você realmente se identificar com esse novo movimento literário que vem transformando a vida do urbano em grandes cidades, que está aí pra dizer alguma coisa, que está aí pra lutar contra essas desigualdades que perambulam nas grandes cidades. É treta preta. É treta preta, muita treta. Trabalhar longe a passagem só aumenta, enquanto eles compram jatinho com a verba da merenda. Capitalismo invade, acaba com a sua renda e só uma cesta básica pra família já não dá conta. É treta preta, sair na rua numa noite de cesta, esperar o ônibus de volta e ele nunca chega. Daí malandro safado, num carro quase parado, te diz uma pá de besteira e não satisfeito com a humilhação, ainda faz questão de mostrar. A gente está falando de grandes porta-vozes que vêm, através da literatura, somar todo o engajamento social. A própria autora narra o seu livro. Extremamente forte e decisiva, as palavras de Amel Duarte é para chegar até você, pra que você repense alguns valores que está bem ultrapassado, não é verdade? A gente não está falando somente de discursos sociais, discursos políticos, discursos de engajamento. A gente está falando também de uma força nova literária que vem surgindo, que vem encontrando espaço, que é a poesia moderna brasileira. Um movimento cujo uma das lideranças é a própria Amel Duarte, que lidera o Islã das Minas, poetas ambulantes, os saraus, distribuídos em diversos pontos da cidade, que acontece também fora do estado de São Paulo. Isso mesmo, a gente está falando de uma pessoa que perambula, que faz uma grande caravana por aí, em Minas, no Nordeste, né? Esteve em Fortaleza, esteve em Belo Horizonte, frequenta o Brasil de norte a sul. Eu, esse ano, vou completar 28 anos de idade. E há 10 anos, eu estou nessa caminhada literária independente. Há 4 anos, eu formei, junto com amigos e amigas, um coletivo, chamado Poetas Ambulantes. E a nossa intenção é declamar e distribuir as poesias dentro dos transportes públicos da cidade. Mas vocês ganham dinheiro pra fazer isso? Não. A gente ganha sorriso. A ideia de convidar Amel Duarte a ler o seu audiolivro pela Toca Livros, é pra que você possa adquirir toda a sua literatura, pra você adquirir a obra completa e possa ouvir e refletir. Ou seja, você está num ônibus, você está no metrô, você está andando, caminhando por aí, com dois fones de ouvido, você pode refletir mais sobre as palavras desta poeta. A gente tem muito orgulho em dar força pra essa nova safra de poetas, que trazem mais do que palavras, mas reflexões para o nosso dia a dia e mudanças sociais que são necessárias. Se você é um poeta, se você quer dar voz aos seus versos, procure a Toca Livros. Venha conhecer um pouco sobre o trabalho autoral e a produção de audiolivros, a melhor produção de audiolivros do Brasil. A gente tem uma curadoria impecável em produção. Gente, você conhece algum poeta novo? Algum poeta moderno que vem transformando o seu dia a dia com palavras e versos? Então, comente aqui embaixo. Ou se você já ouviu a Mel Duarte por aí, já teve o prazer de vê-la ao vivo, com aquela energia toda, comente aqui embaixo também. Compartilhe com seus amigos, dê um like, bata na sineta e ajude a Toca Livros a levar a voz pra quem precisa de mudanças sociais. A gente está falando de Mel Duarte, negra, nua e crua. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é pra todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos! Abon thos! Tchau! A ativ идет no canal e não vai se inscrever no canal.